Você chegou chegando em mim, enfeitiçado em seu olhar eu fui Eu fui logo me entregando pro seu jeitinho sedutor Acreditava sim, ter encontrado um grande amor, enfim Mas eu caí na armadilha da aventureira do amor Ela usava e abusava, de mim fazia o que queria Mas meu vacilo, eu confesso, gostei além do que devia Então vai embora, não quero mais saber de você Foi bandida, arruinou minha vida Não deu valor no que eu fiz pra você Brincou com meu sentimento, me esgobando sem eu perceber Fui um cego e caí na cilada Nesta prisão você não vai me ver Acreditava sim, ter encontrado um grande amor, enfim Mas eu caí na armadilha da aventureira do amor Ela usava e abusava, de mim fazia o que queria Mas meu vacilo, eu confesso, gostei além do que devia Então vai embora, não quero mais saber de você Foi bandida, arruinou minha vida Não deu valor no que eu fiz pra você Brincou com meu sentimento, me esgobando sem eu perceber Fui um cego e caí na cilada Nesta prisão você não vai me ver Então vai embora, vai Foi bandida, arruinou minha vida Não deu valor no que eu fiz pra você Brincou com meu sentimento, me esgobando sem eu perceber Fui um cego e caí na cilada Nesta prisão você não vai me ver Não faz assim com a tia Assim ela magoa demais, meninos Bem-vindos, antes de mais nada Tudo bom, querido? Tudo jóia? Tudo ótimo Desculpa, tia Desculpa, tia Lávio de Paula e Isaías Então, parceiro, como você faz uma coisa dessa? O coração dela não aguenta, não tem mais detalhe Que pena, tia Mas é o que fala a música Não é o nosso coração que você tá falando Isso é a música que você tá falando Só a letra da mãe Não magoa, tia E o pior, tia A letra é dele ainda Ele que escreveu essa letra Eu tô achando Foi pensando de mim? Será que aconteceu alguma coisa parecida lá O que aconteceu com a sua rival? Será que a gente encontrou algum lugar E eu escrevi essa música? A letra tem dor É A letra tem dor Sabe o que eu acho? A letra da tia É a tia Eu acho que você encontrou no cabeleireiro Que a gente tá com o corte igual Ah, não A gente tá com o peitado igual É a goiada Tá parecido É, não parecido O nome do corte dele, qual que é? É o girassolzinho, né? Girassolzinho Mas eu nunca vi cabeleireiro demorar mais de 20 horas, já viu? Então, acho que foi no cabeleireiro Então, é assim Que barato Eu acho, tia, que eles já conheciam a sua fama E já chegaram de cara te dando um passo afora Que é pra você nem começar a entrar com graça com eles Não, nem vou, nem vou entrar com o pobre Mas canto ele Ô, você viu que legal Que seu irmão Obrigado Ah, seu irmão Não, há quanto tempo? Uns 20 anos, parceiro Ah, um pouquinho mais Um pouquinho mais E parceiros na família Parceiros na música também Esse aqui já é o segundo CD da carreira? Na verdade, esse CD a gente só vem complementando cada música que vai sendo gravada, entendeu? Ah, não sei Porque a gente gravou o primeiro CD, foi em 2013 Que foi um CD ao vivo com 17 faixas, 17 canções Aí depois disso, vem gravando uma, vai completando o CD Vai fazendo uma seletiva no CD Relançamento Isso, e vai relançando Que legal Essa daí já deve ser o terceiro ou quarto que a gente já vem Sempre vai mudando a capa do CD, com certeza Na verdade, só muda a capa e coloca uma música a mais A gente tá tentando a cada capa melhorar um pouquinho Eu tô achando que agora a gente encontrou a nova capa E isso é porque é irmão, hein? Imagina esse negócio Mas é da onde? Nós estamos de Aparecida, Aparecida do Norte Mais conhecida como Aparecida do Norte, que não é Norte Sim, olha que legal É a terra da padroeira É a terra boa demais, né? Com certeza, já era com energia boa de lá Queridos, obrigada pela presença de vocês Vou deixar aqui o contato de show, tá? 012-99620-2820 99620-2820 Tem também site Flávio de Paula e Isaías.com.br E você pode, deve seguir nas redes sociais Flávio de Paula e Isaías Ah, eu vou seguir É no Instagram, né? No Instagram Como é que é? Instagram Com Twister Flávio de Paula e Isaías Isaías, vou seguir Vocês é muito bom Eu sabia que ela não ia embora Tia, mas você viu aqui Eles já deram passar fora no set Queridos, obrigada Até a próxima Muito bom sucesso pra vocês Programa Mulheres A tia, satisfação nossa é muito grande Você tem 40 minutos pra me largar Você tem 40 minutos pra me largar Tudo isso? Não é 3 dias? Eu tenho que trabalhar Obrigado, então Sucesso, viu? Valeu, gente Obrigada, menino Até mais Tchau, tchau